Acho que quanto mais valores a gente acumula na vida, melhor, né? Mas a questão é como isso é visto externamente, né? Então, passa por um determinado preconceito, sim. Entendi. É, a gente vê que as mulheres sofrem de um lado com essa questão da fetichização, né? Que você comentou. E essa questão dos homens é uma coisa que eu parei pra pensar recentemente só. Ó, sei lá, a questão de alguns anos, talvez, de tentar entender melhor essas discussões de que, até mesmo dentro das comunidades niqueis, a gente vê que as mulheres niqueis não querem ficar com homens niqueis, não querem sair com homens niqueis ou não se atraem por homens niqueis. E acho que a resposta tá aí em tudo que você comentou agora, né? É, porque quando você tá inserido numa cultura que não valoriza aquilo que um determinado grupo tem, esse grupo vai ficar deixado pra trás, né? Isso é um exercício que eu sempre falo pra todo mundo. E serve pra qualquer etnia, grupo, território, enfim, qualquer categoria. Quando você tá analisando um grupo, pensa como ele é visto na mídia. Gente, então vamos pensar, né? Como o homem japonês é retratado em uma novela brasileira? Quando é retratado? Primeiro, essa é a primeira pergunta, na verdade. É retratado? Segundo, como? Não só numa novela, mas no cinema, né? Vamos pensar, Hollywood, como aparece um homem japonês, um homem asiático? Quando ele é herói, quais são as características desse herói? Quando ele é vilão, quais as características desse vilão? Quando é uma mulher, né? Porque aí já pensa que os papéis, até os papéis já são outros. Mas quando ela é uma mocinha, né? A mocinha do filme, como que é essa mulher japonesa? Ela tem esse lugar? Ela parece alguma mulher asiática como mocinha do filme? Ainda mais heroína? Então, assim, esse exercício ajuda a gente muito a ver como a cultura percebe um determinado grupo, né? Você pode ver aqui, pensando no primeiro exemplo. O homem japonês é tratado numa novela. Ele é sempre primeiro coadjuvante, né? Então, já começa daí. Não é uma coisa corrente da cultura. E, geralmente, ele é o homem que tá trabalhando, trabalha muito. Não é meio enganado, mas ele é meio passado pra trás pela mulher. Teve uma novela que teve esse caso. O casal era muito feliz, só que aí ela resolveu... Eu não esqueci a novela, mas era uma novela com a Cláudia Raia. Não sei se você lembra, mas que tinha o grande ator, né? Niquei do Brasil, que aparecem todas as novelas e tal. Ou, se não, já com o clichê do japonês, que tem sotaque e tudo mais, né? Então, assim, você vê que não tem um desenvolvimento muito grande de personagem. E sempre fica nessas coisinhas, né? Tem alguma esquisitice, tem algum cacoete. Não é o homem zarrão, né? Então, isso ajuda muito a construção. E aí, pensando, você é uma pessoa criada num determinado lugar. A representação midiática é essa. Por mais que você tenha uma representação no seu entorno, é uma briga. E aí, isso acaba fazendo com que não se valorize, por exemplo, ficar com um homem japonês, um homem Nikkei. E aí, também tem o caso feminino, né? Que, se eu pegar em filmes, em especial, assim... Agora, isso deu uma melhorada, né? Mas, sempre tem a figura da mulher asiática hipersexualizada. Muitas vezes como prostituta, né? Muitas vezes como desinibida. É engraçado, porque ainda quando a gente pensa na masculinidade japonesa, você consegue ainda fazer um traço histórico. Na feminina, essa coisa da desinibição, da coisa do hipersexualizado, você não consegue fazer essa linha tão clara, porque é uma visão da visão, sabe? Então, assim, pelo fato de haver a ideia de geisha e da mulher que entretém, isso foi criando um fetiche sobre isso, até o ponto em que essa mulher é uma mulher hipersexualizada. Que, hoje, eu acho que, sim, é um estereótipo que está caindo. Acho que a representatividade ajuda muito. A gente tem mais mulheres Nikkeis, mais mulheres asiáticas em outros lugares, vamos dizer assim, que não o desse. Mas ainda é bastante forte, né? Sim, sim. Aproveitando aqui uma pergunta que chegou do pessoal lá no Instagram, tem aqui uma dúvida. Como a sexualidade da sociedade japonesa se compara com a brasileira? Bom, assim, primeiro aqui, para responder essa pergunta, a gente tem que generalizar um pouquinho. Então, a gente vai trabalhar com a tendência, né? A tendência da sexualidade brasileira é a tendência da sexualidade japonesa. Em termos de tendência, eu diria que a sexualidade brasileira é mais aberta. É claro que a gente tem alguns problemas de uma moralização, a influência cristã, ou mesmo o preconceito com as sexualidades que não são consideradas aceitas. Mas por que ela é mais aberta? Porque, primeiro, que se fala mais sobre isso. Seja na mídia, seja em conversas pessoais, você deixa mais aberto um pouco sobre a sua vida, vamos dizer assim, né? E quando a gente pensa em sexualidade, não é só exatamente a ideia da relação sexual, mas sim o fato de você ter relações com outras pessoas. Então, para começar, as pessoas andam de mão dada na rua, elas se beijam, elas se abraçam, né? Enquanto no Japão, a sexualidade é mais contida no sentido de você não fazer publicamente declarações sobre ela. Então, é uma conversa muito comum, principalmente entre os não japoneses que moram no Japão, né? Que é assim, não saber... Aquela coisa que a gente conversa assim, não saber se a pessoa é gay ou não, não saber se a pessoa é lésbica ou não, se a pessoa namora ou não, porque demora muito tempo para você chegar a uma intimidade com a pessoa para falar sobre isso. Então, é uma sexualidade mais contida no sentido do público, né? Ao mesmo tempo, como a regra é não ir tanto a público, o que é feito dentro do privado é mais aceito. Então, tem essa separação muito grande, né? Então, por exemplo, se você comparar a violência, né? A violência de homofobia e transfobia no Brasil com o Japão, os números do Brasil são extremamente mais altos, né? Não que não exista homofobia e transfobia no Japão, não que não exista a dificuldade em assumir a sexualidade no Japão. A questão é que, pelo fato de ela já não estar no ambiente do público, você retira também as chances dessa violência, né? Isso é uma tendência também, né? Na cabeça de uma pessoa japonesa, a sexualidade, ela entra no âmbito do privado. E o âmbito do privado, ele é inatingível, ele é uma instituição muito protegida, né? Agora, pensando... Aí já é uma questão mais contemporânea. Você quer publicamente assumir a sua performance de gênero ou assumir as relações que você tem? Aí é um problema. Inclusive, na heterossexualidade também, se for pensar. Então, acho que é difícil comparar as duas porque elas trabalham com valores muito diferentes. Então, talvez seja mais fácil ser quem você gostaria de ser no Brasil o tempo todo. Agora, talvez seja mais seguro você fazer o que você quer fazer nos círculos privados no Japão. Então, é difícil comparar. Mas, em linhas gerais, seria um pouco essa a diferença. E, na live, eu lembro que você comentou sobre as personas, né? Aqui no Japão. Que você tem diferentes personas para diferentes contextos e que elas... Uma não vai se sobrepor à outra. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Isso, eu acho que é uma coisa que vale para estudar muita coisa no Japão, né? Acho que no curso isso é um dos temas principais, né? Na Europa como um todo e nos países que foram extremamente influenciados por essa cultura e aí o continente americano todo entraria um pouco nisso a gente tem essa ideia de indivíduo, né? O que é o indivíduo? O indivíduo é aquele que não se divide. É o indivíduo, né? Então, é a unidade mínima da humanidade. E quando você pensa em algo que é não divisível tem essa ideia de algo que é daquele jeito em todo e qualquer lugar. Enquanto o Japão ele não tem muito essa ideia de indivíduo e se for pensar quase nenhuma outra cultura tem a ideia de indivíduo o que não quer dizer que não tem a ideia de pessoa. A pessoa ainda é uma pessoa diferente da outra você dá nome às pessoas o que significa que você identifica que elas são diferentes. A questão é que quando você pensa em indivíduo você associa a pessoa a algo isolado. então a sociedade ela não é um conjunto de pessoas ela é um conjunto de indivíduos. Enquanto a ideia de comunidade é uma ideia que é um conjunto de pessoas. O que significa que em alguns momentos você não vai considerar uma única pessoa você vai considerar o coletivo. Então o Japão vai trabalhar mais nesse sentido. Claro que com a ocidentalização esse processo se torna mais confuso. Mas quando a gente pensa no Japão pré-século XIX quer dizer a gente tem nem 200 anos dessa influência então dá pra ver que tem muito ainda a ser trabalhado é muito comum você ter essa ideia do eu pro mundo e o eu eu mesmo ou o eu pra minha família. às vezes aquela pessoa que trabalha com você do seu lado que é super formal e sempre com cara de trabalhador com cara de salaryman como se diz no Japão pode ser uma pessoa que é drag queen no final de semana e ela não vai falar sobre isso durante a semana e talvez ela nem se sinta excluída por não poder falar sobre isso porque tem um pouco essa ideia de que o que eu faço no trabalho é a minha persona do trabalho o que eu faço no final de semana é a minha persona de final de semana e o que eu apresento a minha família é a minha pessoa para a família então tem sempre esse eu para então nem precisa entrar nessa área da sexualidade porque aí a gente pensaria que tem uma moral por trás mas por exemplo uma coisa que é muito forte no Japão é o hobby todo mundo tem um hobby e não é um hobby assim que nem no Brasil ah eu tenho um hobby qual que é o seu hobby ah é jogar futebol no final de semana não é profissional o negócio se o hobby da pessoa é futebol ela sabe o nome de todos os jogadores ela sabe seleções inteiras sabe o nome de times de todos os países assim é um conhecimento eu lembro que eu conheci uma pessoa que era fã de Almodóvar o hobby era Almodóvar e assim eu gosto de Almodóvar mas assim eu não sabia o nome o ano os atores a sequência de filmes do Almodóvar eu sei assim informalmente não a pessoa sabia tudo tudo muitas vezes você não sabe o hobby das pessoas no trabalho porque o hobby além de tudo é um formador de comunidade então vai ter o encontro dos fãs de futebol os encontros de fãs de Almodóvar vai ter fóruns na internet que eles vão falar só sobre isso e aí você só consegue saber desses hobbies se por acaso essa pessoa que faz parte de um outro ciclo vamos dizer o ciclo do trabalho também tem esse hobby e aí vocês vão se conectar de outra forma e aí você vai ter um outro eu para essa pessoa então para a gente isso é uma certa fragmentação da pessoa é um certo enfraquecimento do sujeito se for para usar um termo mais pomposo enquanto no Japão ele é um enriquecimento porque o sujeito é feito de vários momentos e isso eu acho que pensando para a gente isso é um lado bom que é que a gente não precisa se cansar tanto com alguma coisa então o trabalho ele é extenuante é difícil estar lá mas às vezes talvez seja bom ter uma pessoa para o trabalho a pessoa que sorri a pessoa que fala irashaimase para tudo para qualquer um que entra que agradece a tudo mas você está num certo automático saiu dali aí você vai ser quem você é e é claro que isso também traz problemas por isso que o japonês de certa forma também aceita algumas condições de trabalho que para a gente não seriam aceitáveis seriam um pouco desumanas porque dentro da persona do trabalho está também o fato de aceitar fazer tudo que é posto num determinado prazo então tem claro que tudo tem os seus lados mas é por isso que é que é que é de aceitar que é que é que é